Música Fala meus manos e minhas manas, beleza? Meus parças, é o seguinte, Thiagão Nara é aqui para trazer mais um vídeo do nosso mini modo carreira com gigante cena Neste episódio é o desafio de ultrapassagens, ok? O objetivo é ultrapassar todos os pilotos, incluindo o seu rival Então vai ter mais do que um piloto que é o nosso rival antes que o tempo acabe E cara, isso é muito fácil para o Senna Vamos lá então, deixa rolar, o Senna vai ganhar Deixando de lado por um momento a empolgação do campeonato de Fórmula 1 O evento histórico de hoje muda um pouco o ritmo Ele é uma maneira de revisitar alguns dos melhores carros na história do automobilismo Mas também dá aos pilotos uma chance de mostrar suas habilidades e provar ao público porque suas reputações são tão merecidas Beleza Preparar o seu coração O Senna está em 11º, são 10 pilotos E com um minuto aí de 5 minutos São 5 minutos para o Senna ultrapassar E com um minuto aí que trabalhe em dois E com um minuto aqui O Senna ultrapassаться Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que dá, cara? Ultrapassar 5 carros em 2 minutos e 40. Vamos ver esse aqui agora. Vamos lá, Senna. Putz, essa virada é muito difícil, cara. Um erro aqui pode ser desclassificado. Vai lá, Senna. Só falta 3, Senna. Um minuto pra você fazer um milagre, Ayrton. É só você e o mano agora. É só você e o seu rival. É você e o Prost, cara. É você, Senna. Um minuto e 30, Senna. Tamo chegando. Vai lá, Senna. Ayrton Senna é do Brasil. 40 segundos pro Senna ganhar. O Senna ultrapassa 10 carros em apenas 5 minutos. Essa virada é aquele veneno, cara. Um erro aqui fodeu. Agora já foi. Eu acho que esse era o perigo. Era o grande perigo. E o Senna deve ganhar essa corrida. 10 segundos. Ayrton Senna é do Brasil, cara. Espero que vocês gostaram, pessoal. Ayrton Senna garante mais uma vitória aqui nesse nosso mini modo carreira. Objetivo alcançado. Desafio de ultrapassagens aqui, se eu não me engano, na Itália. Vamos ver. Ultrapassa 10 adversários. Conseguimos aqui na Itália. Beleza. O próximo vídeo nosso vai ser no Brasil agora. Vamos só ver aqui. Esperar um pouquinho pra nós ver aqui, pessoal. Cara, foi um vídeo sensacional. E conseguimos ultrapassar 10 carros em 5 minutos. O próximo vídeo vai ser perseguição no Brasil. Seu rival estará em um carro com desempenho semelhante ao seu. E o resto do grade será formado por carros mais lentos. Todos largarão antes de você. E você terá de ultrapassar todos os grids antes de completar as voltas disponíveis. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Espero que vocês gostaram do vídeo. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu. Legendas por TIAGO ANDERSON